Motor ignorante, deixa com um ostinho Tem que ser chavoso pra representar Dub Brasil Seja bem-vindo ao canal, eu sou o DETAMB Brasil Estamos aqui no Corrida Proibida Interlagos Vai começar mais um Duelo Dub Onde é todo domingo, a gente vem aqui Escolhe qual carro vai ganhar E quem ganhar, fica o vencedor do dia Quem perder, paga o mico animal E eu termino daqui a pouco, quando esse carro passar Porque vai se fazer barulho, olha lá E é isso aí, eu vou ganhar, certeza Já deixa seu like, tamo junto Beijo no DETA e é nóis Bom, hoje eu começo escolhendo Gol contra JETA Essa disputa vai ser foda, mano Eu acho que eu vou de JETA Beleza Perdei, barba Vou nados, preparado Raiz Tom, eu vou de JETA Tom, eu vou dar Mas 1 Eu vou de Golf GTI Chupa Tetra Caralho Caralho, mano, já tá 2x0 e nem esquentou o chão ainda, combado. Acredita numa porra dessa. Galera, já ganhei duas, tá fácil. Agora o Polo que correu contra o Jetta que também já correu. Obviamente eu vou de Jetta de novo e vou estourar. 3x0 pra mim, já ganhei a duelo dub de novo, olha lá. A benga. Beleza e dá até murcha pra dar pra tração. Bom, de lavada não perdeu. Posso até perder, mas de lavada não perco. Polo deu bem que injeta. Polo deu bem que injeta. E tenha respeito. Golfe ou gol? Gol. Ah, da, 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 vou de Golf. Gol! 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 Vou de gol. Gol! Gol! Eu vou ensinar pra ele que a diferença de um gol e um golfe é simplesmente a letra F, de FUDIDO! Se fudeu, vou ganhar essa porra! O capeta incorporou aquele gol, 2x2, se fudeu, tá empatado, quem perder paga, hein? Agora Chevette contra o gol, eu sou mais raiz ainda, Chevette vai ganhar e o 3,5 kg vai tomar um pau, 3x2 danos, vamos ver se você fala isso de novo quando eu voltar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí A cara E aí 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 E aí